Fala povo do Brasil, povo do Rio Grande do Sul, nós criamos um aplicativo de inteligência artificial aí com o Alan, que já foi mentorado nosso aqui, um grande amigo. Nós estamos investindo nisso aqui agora, vocês vão entrar aí, www.ajuders.com.br. O que é isso? Pessoal, a ajuda que está sendo pedida aqui é apenas uma ajuda de socorro de pessoas ilhadas ou em perigo, e que possam ser salvas, alimentadas, alojadas. Tem gente pedindo dinheiro, dando até piques. Todo mundo precisa de dinheiro, mas agora não é hora disso. Indique apenas onde as pessoas estão ilhadas ou em perigo, para que o mundo possa ajudar. Está todo mundo no Rio Grande do Sul querendo ajudar, e tem muita gente querendo atrapalhar. O Rio Grande do Sul precisa da nossa ajuda. É tipo Uber, você vai conectar pessoas que estão precisando de socorro com a equipe de socorrista. E se tiver, a gente está aprimorando ele aí rapidamente. Eu quero pedir para você compartilhe para quem está precisando de ajuda. Se você já sabe quem está precisando, se eu sei essa pessoa, coloque aí que nós vamos fazer de tudo para te resgatar o mais rápido possível. Ajuders.com.br. Ajuders.com.br. É esse aqui. Por favor, ajuda a divulgar isso rápido, porque isso é uma das coisas mais inteligentes. Temos recurso humano, financeiro, mas a gente não está sabendo conectar pelo tamanho do caos, que é mais de 300 cidades afetadas. Bora, acelera aí, compartilha aí. Vamos lá.